E olha, vamos falar de tempo? Quem acordou cedo já percebeu, né? Que estava bastante frio. E a expectativa é de geadas. O tempo mostra aí que a nossa região vem enfrentando essas baixas temperaturas e pode ser que a situação piore nos próximos dias. Nesta quinta-feira, a Serra de Santa Catarina amanheceu com temperaturas negativas, resultando em campos cobertos por camada de geada. Em Urupema, os registros do Ipagricirã indicam que a mínima chegou a menos 2,78 graus Celsius, evidenciando a intensidade do frio na região. A previsão para sexta-feira aponta para tempo firme e ensolarado em todo o estado. Novamente, a expectativa de formação de geada, especialmente no Planalto Sul e Meio Oeste. Nessas regiões, as temperaturas podem atingir 0 graus Celsius. Durante a tarde, com o sol predominante, as temperaturas tendem a subir. Podendo alcançar até 22 graus em algumas áreas. No sábado e domingo, a massa de ar seco continuará mantendo o tempo estável em todo o estado. Durante a madrugada, é possível a formação de nevoeiros. Já durante o dia, prevê-se predominância do sol. As noites e madrugadas devem permanecer com temperaturas baixas, mas o frio tende a perder intensidade ao longo do fim de semana. Durante a tarde, as máximas podem alcançar até 26 graus, especialmente no domingo, em áreas do extremo oeste, oeste e ao longo litoral. Na quinta-feira, o tempo permanece firme em Santa Catarina, com predomínio de sol e temperaturas mais baixas. Entre os Planaltos e o Grande Oeste, há condições favoráveis para a formação de geada. O risco permanece baixo ou moderado para agravamento de doenças cardiorrespiratórias e hipotermia na madrugada e no amanhecer. As temperaturas mínimas variam entre menos um e quatro graus entre o Planalto Sul, Grande Oeste e Planalto Norte, e entre cinco e onze graus nas demais áreas. À tarde, em virtude do predomínio do sol, as temperaturas variam entre 17 e 20 graus em grande parte do estado, com exceção dos Planaltos, onde as temperaturas ficam ligeiramente mais baixas.